A revista do grupo jihadista Estado Islâmico publicou fotografias dos corpos que seriam de supostos reféns. Os extremistas afirmam que os corpos seriam do norueguês Ole Johan Grinsgaard-Ovstad e do chinês Fan Jinghui. Ambos eram reféns do grupo e, de acordo com as fotos, foram mortos com um tiro na cabeça. Em setembro, os jihadistas anunciaram pela primeira vez ter esses dois reféns, sem dizer quando ou onde eles haviam sido capturados. Ole Johan havia anunciado em 24 de janeiro pela rede social Facebook sua chegada a Idleb, no noroeste da Síria. Não se sabe os motivos de sua presença no país.